O som dos paredões Eu era só um lance e uma abstração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Daí roupa pela casa Cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Saindo na madrugada Eu vi que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma abstração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Daí roupa pela casa Cheiro do amor no ar 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 Saindo na madrugada Eu vi que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Vem sair Vem sair Vem sair Vem sair Vem sair Diego CDs O som dos paredes Não fale mal do amor no ar Não fale mal do meu nome Não me pergunte Por favor não pergunte por mim E se me esquece de ver Se eu te ver de longe Vem na cara Eu fiz que dormir Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não Vou conseguir dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo E te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer E mil por quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer E mil por quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Alô especial a Rádio Verdade FM Valeu pelo apoio Não fale mal do meu nome Não me pergunte por mim Por favor não pergunte por mim E se me esquece de ver Se eu te ver de longe Vem na cara E fiz que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não Vou conseguir dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo E te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer E mil por quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer E mil por quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d Diego Cedês O som dos paredões Veja a mente como o sol O teu abraço é o meu lençol O tempo é que não passa sem você O que custar te espero Quando te encontrar só quer Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Ao seu lado, seja onde for Tudo que você senta ao me ter Talvez sinto amor como você E o resto ao tempo vai dizer A sua chamega é bom demais Adoro amor que a gente faz Você é especial O amor vira carnaval Com você nota 10 não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter O tanto eu tô com você Mas como o pé de bis Volta mole sem raiz O mesmo é amar e ser feliz Veja a mente como o sol O teu abraço é o meu lençol O tempo é que não passa sem você O tempo é que não passa sem você Por isso que custar te espero Onde a vida me levar eu vou Onde a vida me levar eu vou Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Ao teu lado, seja onde for Tudo que você senta ao me ter Talvez sinto amor como você E o resto ao tempo vai dizer A sua chamega é bom demais Adoro amor que a gente faz Você é especial O amor vira carnaval Com você nota 10 não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter O tanto eu tô com você Mas como o pé de bis Volta mole sem raiz O mesmo é amar e ser feliz O mesmo é amar e ser feliz O mesmo é amar e ser feliz Nosso chamega é bom demais Adoro amor que a gente faz Você é especial O amor vira carnaval Com você nota 10 não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter O tanto eu tô com você Eu sou amor que a gente faz O mesmo é amar e ser feliz E se por um Música 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 Piri, 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 piriguete Provoquei minha mão, não dá o meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Segura o paredor, aqui é pra galera, segura o negócio O som dos paredores Galareador e bom de papo, fui chegando nela Não demorou muito, a gente ficou Falei que era empresário de uma high looks E nas vias mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passo de um pião Eu tenho um carro velho e um coração E no meu beijo quente ela se amarrou E no final da festa perdi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Provoquei minha mão, não dá o meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Provoquei minha mão, não dá o meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Sucesso atualizado Galo piador e bom de papo fui chegando nela Não demorou muito, a gente ficou Falei que era empresário de uma Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não faço de um pinhão Só tenho um carro velho e um coração E no meu jeito o fim de ela se amarrou E no final da festa perdi uma prova de amor Piri, piripiri, piriguete Prova que minha manda no meu chevette Piri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piri, piripiri, piriguete Prova que minha manda no meu chevette Piri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Epa, Roqueira! Diego Cedes Diego Cedes O som dos paredores Segura aí Edson Filho É sucesso Pra galera curtir Confesso que você era pra ser somente mais uma garota que eu fiquei E mais nada Exatamente nada Mas o teu jeito, o teu cheiro, o teu beijo Mudou toda a minha concepção Tudo que eu esperava mudou Mudou, mudou Linda, preciosinha, mas os vezes em marretinha era a menina que eu queria Pra estar perto de mim eu te encontrei E aí, como é que vai ficar? Vai ficar? Vai me aceitar com esse meu jeito cheio de defeito Vem viver com o tempo todo se resolve Vem viver comigo o sentimento logo Vem viver uma história de amor De amor De amor De amor Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo o sentimento logo Vem viver uma história de amor De amor De amor Segura aí, migão Confesso que você era pra ser somente mais uma garota que eu fiquei E mais nada Exatamente nada Mas o teu jeito, o teu cheiro, o teu beijo Mudou toda a minha concepção Mudou o que eu esperava Mudou 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 Linda, preciosinha, mas os vezes em marretinha era a menina que eu queria Pra estar perto de mim eu te encontrei E aí, como é que vai ficar? Vai ficar? Vai me aceitar com esse meu jeito cheio de defeito Morrer de impertei Ou vai desistir de me amar? De me amar De me amar Seja que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo o sentimento logo Vem viver uma história de amor De amor De amor De amor Seja que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo o sentimento logo Vem viver uma história de amor De amor De amor É o índio Pra tocar nos paredões É o índio 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 Você não paga Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui É o índio 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 Mas a madrugada Vem me procurar Eu era só um lance Uma distração O meu corpo Era sua diversão O nosso combinado Era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Da enroupa pela casa Cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Saí na madrugada E disse que tava errada Tava desesperada Tô louca pra me encontrar E com bebe vem me procurar Eu sei que você fala Por aí que vão Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada Vem me procurar Meu é só um lance Uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado Era não ligar Mas tô sentindo falta Da cama amarrotada Da roupa pela casa Cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Saí na madrugada E disse que tava errada Tava desesperada Tava louca pra me encontrar E com bebe vem me procurar A cama amarrotada Da roupa pela casa Cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Saí na madrugada E disse que tava errada Tava desesperada Tava louca pra me encontrar Não bebe vem me procurar Falou especial Meu amigo Giovanni Do Vagabiceca Tamo junto Cheiro do amor no ar 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 A CIDADE NO BRASIL